Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História, meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, outubro e professor. E caso não queira que um sniper te coloque na mira, dê play nessa Nerdologia sobre História no filme Resgate do Soldado Ryan. O filme Resgate do Soldado Ryan, dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1998, é considerado um dos filmes mais influentes de todos os tempos, com um retrato frio e dramático sobre a guerra e seus combates. Como qualquer filme de ficção, ele toma liberdade em relação aos fados e o que é documentado, mas diversos eventos, pessoas e lugares reais inspiram a trama em seus personagens. O filme se passa na Normandia, durante a Operação Aliada na Segunda Guerra Mundial, que começa com o dia D, 6 de junho de 1944. A principal trama do filme é, bem, Resgatar o Soldado Ryan. Ele é um dos quatro irmãos Ryan nas Forças Armadas dos Estados Unidos e o único que está vivo. No filme isso significa que ele deve retornar para sua mãe. Na vida real, essa política do único filho sobrevivente, só tornou-se uma regra após a guerra, em 1948. Foram casos que ocorreram durante a guerra que inspiraram essa política. O caso de maior repercussão foi quando, em 13 de novembro de 1942, um navio da Marinha dos Estados Unidos foi fundado por um submarino japonês. Dentro dos 600 mortos, estavam os cinco irmãos Sullivan. Dois anos depois, entre março e agosto de 1944, os quatro irmãos Borgstrom morreram em diferentes batalhas. Atualmente, nas Forças Armadas dos Estados Unidos, filhos únicos, ou o último irmão de famílias que perderam filhos em combate, podem pedir para serem dispensados de situações de combate. Mas a pessoa precisa solicitar, mesmo que verbalmente, não vão mandar o Tom Hanks te buscar. Na cena em que o chefe do Estado-Maior do Exército determina que o soldado Ryan seja resgatado, ele lê uma carta de Abraham Lincoln para uma mãe que perdeu cinco filhos durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Embora a situação dessa carta específica seja nebulosa, esse tipo de tragédia familiar era muito comum até a Primeira Guerra Mundial. As unidades militares eram muitas vezes organizadas por regiões, seja nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, dentre outros. Então, quando uma unidade militar sofria pesadas baixas, muitas pessoas da mesma família podiam estar envolvidas. Às vezes, uma cidade inteira perdia a maioria dos homens jovens de uma vez. Na Guerra Civil dos Estados Unidos, um regimento foi formado em uma mesma cidade do Tennessee, com 960 homens. Desses, apenas três voltaram para casa. O alistamento para o exército britânico no início da Primeira Guerra Mundial era regional, com os batalhões de amigos, formados muitas vezes por vizinhos e parentes. Após a sangrenta Batalha do Somme, os britânicos mudaram esse formato, com várias cidades e vilas perdendo até centenas de seus habitantes em questão de horas. O chefe do Estado-Maior que foi citado é o único personagem do filme que representa uma pessoa real com um nome, George Marshall, que posteriormente seria secretário de Estado, o criador do famoso Plano Marshall para a reconstrução da Europa Ocidental. E naquela cena, em sua frente, estão Walter White e o ator Dale Dye, um ex-capitão dos Fuzileiros Navais que trabalhou como consultor na produção do filme. O personagem de Tom Hanks, embora fictício, é baseado no verdadeiro capitão que comandava a Companhia C do 2º Batalhão de Rangers, e algumas ações dos soldados nas primeiras cenas do filme são condizentes com os relatórios das ações reais dessa unidade. Uma das principais inspirações e fonte para o roteiro e para Spielberg foi o livro O Dia D do historiador Stephen Ambrose. Ele também é autor do livro Band of Brothers, que se tornou uma minissérie produzida pelos mesmos Tom Hanks e Stephen Spielberg e com Dale Dye no elenco. Já o soldado Ryan, interpretado por Matt Damon, também é fictício e também inspirado em uma figura real. Fritz Nyland, paraquedista que lutou no dia D. Ele era o mais novo dos quatro irmãos Nyland. Um deles, também paraquedista, foi morto no dia D e outro, da Infantaria do Exército, morreu no dia seguinte. O mais velho estava capturado num campo japonês de prisioneiros. Após cerca de duas semanas de combates, Fritz foi retirado da linha de frente e serviu nos Estados Unidos até o fim da guerra. E lembra da cena em que falam de um planador que caiu com um jipe e quem morre um general? É baseado em um episódio real, a morte do general Don Pratt. Além do general, o copiloto também morreu. O piloto e outro passageiro sobreviveram. Já o contexto do filme é o dia D, quando as tropas aliadas desembarcam na Normandia em 1944. A origem dessa expressão é para marcar o início de um evento, uma operação ou um ataque. Ele designa um dia que tem que ser mantido em segredo ou ainda não foi determinado. Até a véspera da operação, não se sabia se o desembarque seria no dia 5 ou 6 de junho, por conta das condições meteorológicas. Só que, em treinamentos, era preciso praticar todos os passos da operação, independente do dia em que ocorreriam. Então, eram elaborados planos e estratégias para o dia D, o dia D mais 1, o D mais 2 e assim por diante, cada um com uma meta. Mesmo sem saber a data, a operação começaria no dia D, na hora H. E eu disse tropas aliadas. Os desembarques na Normandia não foram apenas por militares dos Estados Unidos. Também envolveram soldados, marinheiros e pilotos britânicos, canadenses, australianos, tchecoslovacos, franceses, noruegueses e poloneses. Inclusive, na vida real, Tom Hanks e seu grupo deveriam ter sido transportados por navios britânicos. No total, uma força de 156 mil homens chegou pelo mar e pelo ar, a maior operação de assalto embarcado da história. O dia D abriu um terceiro fronte na guerra contra a Alemanha nazista. Naquele momento, cerca de 620 mil aliados lutavam na Itália e 6 milhões de soviéticos no fronte oriental. Dois meses depois do dia D, as forças aliadas na França estavam na casa dos 4 milhões. E isso é algo importante de se lembrar. O dia D é muitas vezes tratado como o clímax da guerra, como a última batalha. Na verdade, a luta pela Normandia durou mais de um mês e foi apenas uma fase inicial. Com o controle dos portos francês ao norte, milhões de soldados e de toneladas de equipamentos foram transferidos para o continente. Entre o dia D e a rendição nazista, foi quase um ano de luta, destruição e o custo de muitas vidas. O filme retrata o desembarque mais difícil e mais sangrento, o da praia de Omaha, diretamente contra as fortificações alemãs da chamada Muralha do Atlântico. Não, esse não é o nome francês da praia. A costa da Normandia foi dividida em setores, com nomes e alfabeto fonético, começando por Able, a letra A. Cada setor foi dividido em praias, designadas por letras e cores. As cenas do filme retrata o setor Dog Green de Omaha, onde, dos 230 que desembarcaram primeiro, apenas 18 sobreviveram. As baixas foram de cerca de 3.000 aliados e 1.200 alemães nessa praia no dia D. Na praia Gold, as baixas aliadas foram cerca de 1.000. Nas praias Sword e Juno, cerca de 800 em cada. Na praia de Utah, menos de 200 baixas. E essa é outra liberdade que o filme toma. Pela localização das cidades, seria impossível Tom Hanks sair de Omaha e ir buscar o soldado Ryan, com muitos alemães e pântanos no caminho. Teria que ser um grupo saindo da praia de Utah, só que não renderiam imagens muito emocionantes para o filme. Um filme que mostra também os desembarques mais tranquilos é o clássico O Mais Longo dos Dias. Sumando as praias, os paraquedistas, navios afundados e aviões derrubados, as baixas totais no dia 6 de junho foram de cerca de 10.000 aliados e 7.000 alemães. Mas as estimativas variam. Falando em localização, a cidadezinha defendida ao final do filme é fictícia, embora o rio, cuja ponte precisa ser protegida, existe de verdade. Uma cidade muito similar e que existe foi justo onde um dos irmãos Nilan morreu. E claro que existem várias outras liberdades para o filme. Embora ele seja valioso para vermos um pedaço da história, lança-chamas não explodem quando são alvos de tiros. Nos comentários do Nerdologia sobre as origens históricas que inspiraram os clérigos de RPG, perguntaram se a ordem de São Lázaro tem ligação com o termo pejorativo lazarento. Sim, muito. Lazarento é uma forma pesada de chamar alguém de repulsivo, referência a ranceníase. Por sua vez, essa ligação com a doença vem de uma parábola no Evangelho de Lucas sobre um mendigo cheio de chagas chamado Lázaro. Essas chagas foram interpretadas como ranceníase, e daí a ligação de Lázaro com o hospital para as pessoas que sofreram essa doença. Não confundam com outro Lázaro da Bíblia, que Jesus teria ressuscitado. Perguntaram se, além de bispos, teve algum papa que combateu. Primeiro, o papa é um bispo também, o bispo de Roma. E teve pelo menos um papa que liderou tropas, vestindo armadura e armado, embora dificilmente em combate direto. Foi o papa Júlio II, em ao menos uma campanha, em 1506. Ele se envolveu em diversas guerras, especialmente contra a França e contra a Veneza. Finalmente, sentiram falta de falarmos da expulsão dos mortos vivos pelos clérigos. Mas fiquem de olho para os próximos vídeos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem o nosso canal para conhecer mais sobre filmes com Tom Hanks. E até a próxima!